Olá pessoal, hoje vou apresentar para vocês um negócio bem diferente Chama-se C-Hear, da Dive Evoke E é um fone de ouvido para baixo d'água Olá pessoal, sou o Clássio Marink e hoje vou falar para vocês sobre fone de ouvido para baixo d'água Poxa, mas para que eu vou querer um fone de ouvido para baixo d'água? Para quem faz mergulho descompressivo sabe o quanto é chato você ficar parado fazendo descompressão durante longo tempo sem fazer nada E naquela época as coisas eram bem diferentes Então o que tinha disponível no mercado era essa caixa aqui Que é um trambolho, gente Era uma caixa da H2O Vocês podem ver aqui, ela vinha com esses dois fones E tinha uma trava que você botava na máscara, mas era muito frágil e eu acabava colocando por dentro do capuz aqui o fone E você utilizava aqui dentro um iPod Touch ou um iPhone, por exemplo Então, através desses botões, a caixa permitia eu assistir vídeo e escutar música durante a descompressão Então quando você fala de uma descompressão longa, de uma hora, uma hora e meia É muito tempo lá, você atoa e isso aqui quebrou um baita galho Porque você conseguia escutar música, assistir um vídeo e tudo mais Mas as coisas avançaram e hoje em dia a gente não precisa mais carregar esse trambolho aqui E diga-se de passagem, deu muito problema no passado Tanto é que o fabricante parou de fabricar em virtude do preço, que não era baixo, era bem elevado E essa caixa deu muito defeito Eu tive que fazer várias correções nela Com a ajuda até de um amigo meu, de um fabricante amigo meu E eu consegui até manter essa caixa durante muitos anos Mas ela deu muito defeito E agora a gente tem uma vantagem que a tecnologia avançou E as coisas ficaram mais simples Para quem viu um post mais antigo meu Eu falei sobre essa caixinha aqui, a Dive Evoke Que é uma caixa para telefone celular Inclusive eu venho utilizando já há bastante tempo Já desde março já Em vários mergulhos, fiz mergulho fundo com ela E é uma caixa que funciona super bem Você consegue colocar vários tipos de telefone nela aqui E a grande vantagem dela aqui é o Touch Só que agora tem uma outra vantagem que também essa caixa está trazendo Que é o fone S-Hear Que é esse fonezinho aqui Gente, olha o tamanho do fone Olha o tamaninho dele É um fone super pequeno E aqui na outra extremidade tem o transmissor Ou melhor, o receptor Bluetooth Então você consegue transmitir do celular para esse fone que vem a Bluetooth É um fone que dura por longas horas É uma bateria recarregável Você recarrega ele no transmissor, né? Por aqui Eu vou mostrar para vocês O único detalhe é que esse transmissor Ele tem que estar bem próximo da caixa Então eu fiz um esqueminha aqui Ele vai preso aqui assim E já transmite da caixa para ele Outra vantagem é que esse fone também não tem nenhuma parte aberta A única parte aberta aqui É nessa parte do transmissor Onde você aciona o fone para ligar E tem uma conexão USB para você recarregar A colocação dele Para você poder utilizar embaixo d'água É simples Basta você pegar esse plug aqui Encaixar aqui E rodar Pronto, ele já está vedado Aí eu fiz esse esqueminha aqui Que foi colocar um mosquetão Que eu clico ali na caixa E ele já vai fixado O fone, gente Vocês não têm noção da qualidade do fone É uma qualidade excepcional O áudio sai assim muito claro Uma qualidade muito diferente daquilo que eu tinha no passado Porque parecia um radinho de pilha AM Daqueles bem antigos E esse aqui você escuta um som como se fosse um som estéreo embaixo d'água Ele é muito leve Você tem um fio, obviamente, aqui até o transmissor A única desvantagem que eu achei dele É que você não vai conseguir utilizar ele com capuz Então você tem que usar isso aqui sem capuz Agora, realmente, a praticidade dele é muito grande Porque ele é um fone muito pequeno Então se você pegar aqui e dobrar Você dobrou ele aqui Colocou dentro de uma sacolinha Bota dentro do bolso do colete Você transporta isso com a maior facilidade do mundo Então você pode mergulhar ouvindo música Você pode fazer descompressão ouvindo música Assistindo vídeo Eu, por exemplo, nas últimas descompressões Eu baixei vídeo da Netflix E fiquei assistindo lá No meio do mergulho lá Fiquei assistindo Netflix embaixo d'água São tempos modernos E que a tecnologia veio aí pra isso Então é isso aí, pessoal Esse aqui é o fone Se Irrita, da Dive Vogue Custa apenas 35 dólares Comprando direto no fabricante É um fone super leve, bluetooth Funciona com qualquer dispositivo que tenha bluetooth E você pode aí fazer seu mergulho Sua descompressão com tranquilidade Que é um equipamento de maior qualidade assim Excepcional, tá bom? Um grande abraço a todos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho